Nesta época, com tantos filmes de zumbis por aí, fica a pergunta, será que é possível realmente que um corpo orgânico exista sem a presença de uma alma? E a resposta, por incrível que pareça, de acordo com as grandes filosofias milenares orientais e também o próprio livro dos espíritos, é sim. É possível que um corpo exista sem alma. Pois muito bem, isso traz algumas curiosidades. Primeiro lugar, vamos entender o que é alma, o que é corpo, o que é espírito rapidamente. Alma é aquela coisa que nós trazemos aqui enquanto nós estamos encarnados. É nossa essência que veio do nosso espírito. O espírito é nossa alma enquanto estamos desencarnados. Nosso espírito é muito maior, nosso espírito tem grande sabedoria, viveu muitas vidas. Nosso espírito é eterno, mas a nossa alma é a nossa parte em aprendizado, em expansão de consciência, que está encarnando várias vezes aqui para justamente aprender, crescer, desenvolver. E a alma, para estar nesta terceira dimensão, ela se utiliza do corpo físico. Esse corpo físico aqui que vai permitir que ela tenha experiências nesse mundo, nessa nossa massinha de modelar tridimensional. E entre a nossa alma, que é o nosso espírito encarnado, e o nosso corpo físico, existem corpos intermediários que nós vamos chamar aqui genericamente já de perispírito. O perispírito tem uma densidade, uma fluidez intermediária entre o físico e o nosso espírito. Então ele permite a comunicação entre os corpos, e as nossas vontades, nossos pensamentos, nossas atitudes, entre a alma e o corpo físico. Quando um cientista, e hoje nós estamos entrando nesta era, Então hoje nós estamos, por exemplo, começando a produzir carne, sem a necessidade de um boi. Ou seja, carne produzida em laboratório, onde você pega a célula da carne, e você procria esta célula, criando ali um bife, por exemplo. E esta tecnologia, ela está hoje já bastante avançada, e nos próximos cinco anos, mais ou menos, o mercado já estará inundado com carnes de bois que nunca existiram. Nós estamos falando aqui de corpos físicos, estamos falando aqui de órgãos físicos, nós estamos falando aqui de uma situação de corpos sem alma. Ou seja, uma carne que nunca teve uma alma ligada a esse corpo. É possível sim, em algumas situações extremas, que um corpo, por exemplo, de um feto, acabe nascendo vivo ainda, mas sem alma. Em algumas situações muito específicas que nós vamos explorar aqui em outros vídeos. Mas, o orgânico, o físico, quando nós temos o nosso corpo físico, ele funciona. Ele funciona independentemente da sua alma. Você já percebeu isso? Você não está controlando as funções do seu corpo físico, fazendo com que ele viva, sobreviva. Não, as células dele estão funcionando o tempo todo. Mesmo que você não saiba, mesmo que você esteja dormindo, mesmo que você não esteja percebendo, nós, uma criança está crescendo, nós estamos com tudo funcionando. Esse corpo, ele existe, ele é preparado para se desenvolver independentemente de ter uma alma. A questão é que quando ele não tem uma alma, ele não tem um centro de controle. Por consequência, ele morre. Ele praticamente nasce natimorto porque ele não tem a vontade. A vontade vem da alma. Ele não tem essa vontade dentro dele, então é um pedaço de carne. Mas é um pedaço de carne que, em tese... Em tese, não. Se você pegar esse pedaço de carne e colocar num hospital, por exemplo, e fizer uma respiração artificial, batimentos cardíacos artificiais e tudo mais, você vai ter aquele corpo funcionando por muito tempo. Por muito tempo. É o que acontece muitas vezes, inclusive, quando uma pessoa está em coma, ou numa situação já de uma debilidade muito grande, ela ainda está com a alma neste momento. Mas a ciência chega lá na UTI e começa a colocar formas artificiais de manter a vida. Então, a respiração artificial, batimentos cardíacos artificiais, e a pessoa vai agonizando e aumentando aquela vida dela naquele estado vegetativo, muitas vezes sem sentido. Mas é para demonstrar que o corpo existe e pode existir independentemente da alma. Mas, de novo, não há um corpo como os zumbis dos filmes, onde este corpo vai ter, de alguma forma, uma coerência, uma vontade própria, que não seja a vontade do ego. O que significa a vontade do ego? Sim, este corpo, de repente, pode ter reações de defesa, se alguma coisa vier para cima dele. Este corpo pode ter todo o mecanismo de alimentação, às vezes, funcionando, porque isso tudo é ego, isso tudo faz parte do físico, faz parte de você fazer a digestão física. Então, você pode ter as funções orgânicas perfeitamente funcionais, mesmo sem uma alma. Mas você não terá o centro de vontade, o livre-arbítrio. Agora, uma alma, ela não encarna nesta dimensão sem o corpo físico. Ela precisa do corpo físico, porque a sua densidade, ela é muito mais fluida. Ela vem, por assim dizer, de uma outra dimensão. Por consequência, ela não consegue pegar um copo, ela não consegue caminhar, ela não consegue interagir com este corpo, com este mundo material, a não ser através do corpo físico. E, por isso, ela imprescinde da existência de um corpo físico. Então, nós temos, gente, muita riqueza dentro de nós, dentro do que nós nos entendemos como aquilo que nós somos. Nós falamos, inclusive, aqui, já nos nossos cursos, curso de meditação, inclusive, está aqui na descrição do vídeo, tem um curso muito bacana para você praticar a meditação e compreender melhor os seus corpos, mas onde, principalmente, a gente começa a entender que aquilo que a gente acha que somos nós, como o próprio corpo físico, não é, não faz parte de nós, da nossa alma. Aquilo que a gente acha que somos nós, como, às vezes, sentimentos mesmo, como raiva, ciúmes, inveja, muita coisa que a gente entende que, muitas vezes, vem da nossa alma, da nossa essência, eles são trazidos, são energias trazidas do nosso corpo emocional, que também não é o nosso espírito. E muitos pensamentos, aqueles tagarelas, aquelas coisas que a gente, às vezes, você está aqui, é só meditar, você para para meditar, não consigo desligar minha cabeça, não para de pensar, e vem pensamento. Não é você trazendo os pensamentos, não são pensamentos seus. São pensamentos do seu ego, do seu corpo, do seu corpo mental, que está programado, justamente, para sobreviver. Então, ele traz muitos pensamentos para que você esteja atento a tudo que esteja acontecendo, caso tenha algum risco, algum perigo, para que você perceba o que você precisa fazer para se alimentar, para se abrigar. Então, o pensamento não para, mas isso é um processo orgânico, dentro de um corpo mental. Então, nós temos muitos processos acontecendo que são independentes da alma. Até porque a alma não tem o controle e a expertise de cuidar de tudo isso sozinha. Aliás, não tem nem o controle de cuidar disso. É só você olhar um animal, por exemplo. Um animal, ele mesmo sem uma razão, sem uma lógica, ele vai lá, ele sabe o que ele tem que comer, ele sabe como procriar, ele tem o conhecimento inteiro sobre muitas coisas. Não é a alma, são os corpos densos dele que tem essa programação genética, essa programação eletromagnética, que faz com que ele sobreviva. Um ser humano, quando nasce, criança, a mesma coisa, nós temos todos aqueles instintos sobre como que nós vivemos uma mar, como que a gente deve começar a andar, como que a gente deve... Todas essas questões nossas dos animais, que somos animais nesse aspecto todo, são vindas dos nossos corpos inferiores. Então, muito conhecimento não é da alma. A alma, a nossa essência, o nosso espírito é aquele passageiro, é aquele passageiro que muitas vezes chega aqui dentro do corpo físico, com essa possibilidade de estar aqui com o corpo que funciona independentemente da vontade da alma. É aquela coisa, eu falo a você, eu não quero mais que o corpo funcione. Ele continua funcionando, independente da tua vontade. Então, esse espírito, essa alma, quando encarna aqui, nossa alma, nossa essência divina, ela é essa passageira que vai experimentar, que como consciência vai sentir, vai curtir, deveria curtir pelo menos, vai aproveitar uma existência material. E é assim que nós, como espíritos, como essências espirituais, temos a possibilidade de ter experiências materiais neste mundo tridimensional e assim aprender muitas coisas que não poderemos aprender, as mesmas coisas aqui, num mundo espiritual apenas. e aí a importância da reencarnação e das encarnações sucessivas. Então, se você encontrar um zumbi, este zumbi, se ele tiver coerência, se este zumbi tiver um centro de controle de livre vontade, de expressão de vontade, que não seja relacionado à pura sobrevivência, como em geral nos filmes até, então ele teria que ter alma. Mas, a partir do momento em que este zumbi, claro que estamos falando aqui de uma questão hipotética, não existe esses zumbis, mas só para a gente ilustrar aqui com esses filmes e com esses comentários aqui dos nossos seguidores aqui nas redes sociais, quando, essa brincadeira de zumbi, quando o zumbi, ele apenas tem os seus instintos de sobrevivência, de comer, de se proteger e tudo mais, quem está agindo é o corpo orgânico e, portanto, ele pode sim, nesse caso, não ter alma. Mas é isso. Mas a nossa alma, gente, ela depende desse corpo físico. Nós temos hoje muitas pessoas que morreram e que pagam fortunas, vocês sabem disso, pagam fortunas para serem congelados, terem o corpo congelado para que daqui a 50, 100 anos, quando for, que descobrirem a cura do corpo deles, são pessoas materialistas, que não acreditam em nada, então eles acham que daqui a 100 anos, quando descobrirem a cura, vão descongelá-los, curar o corpo e ele voltará a viver. A questão é, a pergunta que fica é, a sua alma já foi? Porque se a alma já está desconectada do corpo, o corpo passou a ser apenas um pedacinho de carne e de nada isso adiantará. A não ser que esta alma materialista, ela continue presa ao corpo durante todo este tempo e aí, ao final da história, ela venha a ressuscitar como se fosse uma ressuscitação hoje do choque, só que em vez de acontecer um minuto depois, acontecer 100 anos depois. Isso também é possível, só que apenas para aquelas almas materialistas que vão passar muito tempo presas ao próprio corpo por não acreditarem na espiritualidade, até lá na frente alguém descobrir a sua cura. Então tem muita coisa interessante nessa relação alma-espírito-corpo físico. Por hoje é isso. Um forte abraço, muita luz e até já!